Fernandes Mineiro, um show forte de linhas A galera de Serranópolis de Minas chegando aqui pro show de Fernandes Mineiro Alê! Simbora, vai! Só me deu trabalho e tá dando de novo Outro dia meu vizinho veio me contar Que a filha dele é uma menina nova Solta em quinze anos tudo no lugar Tá dando moleza pro seu jeito à toa Desse sem vergonha aproveitador Agora a menina vem dizer papai Aquele plástico me engravidou O velho tá danado, tá levado à breca Quando ele contou a minha espinha doeu Eu fico imaginando quando ele souber Que o pai do filho dela também pode ser eu Eu fico imaginando quando ele souber Que o pai do filho dela também pode ser eu Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Sou um forrozeiro começando a carreira Pretendo ser famoso, mas aí que tá Vai que vem no meio dessa confusão Me leva pra televisão pro teste de DNA Porque lá no filme é o fim de tudo E mesmo que eu venha assumir o filho Eu já conheço o velho, é um encrenqueiro Não vai perder a chance de acabar comigo Eu já conheço o velho, é um encrenqueiro Não vai perder a chance de acabar comigo Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Fernandes Mineiro Você vive perguntando qual é a minha idade Eu não sei qual o interesse da sua curiosidade Mas eu não vou revelar Isso é problema meu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois de eu Meu amigo é os morais, nasceu depois de eu Mais um rapaz tá bem conservado Você morre de inveja que eu estou bem conservado Tenho uma boa aparência, sou bonito e tô na moda E você toda acabado, ainda não percebeu E parece bem mais velho, mas você nasceu depois de eu Você nasceu depois de eu Você nasceu depois de eu O que eu posso te dizer? Que você nasceu depois de eu Você nasceu depois de eu Você nasceu depois de eu O que eu posso te dizer? Que você nasceu depois de eu Eu não sou nenhum artista pra esconder minha idade Também não me interessa o mês que você nasceu Sou um cara bem vivido e nunca arrependido E você todo sofrido, amargo, desiludido Você nasceu depois de eu Você nasceu depois de eu O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer? Que você nasceu depois de eu 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 O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer? Que você nasceu depois de eu Fernandes Mineiro Oh, só pode Minas Ei, menino, se você casou Vai ter que ir com o meu ar Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar E ser coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar E empurrar com a barriga Se alguém fala de nós Pode falar, nós não liga Não pense em me amarrar Em momento algum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum E o telefone do sucesso é 038-9726-9298 Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar E ser coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós só quer barriar E casamento é prisão E por falar de dança Faz bem pro coração Casar, depois separar É um chute no bumbum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem Não me ligou mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e passei Eu fiz um apelo e passei um toqueiro Assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana A galera da independente FM 93.7 Marcando o presente Simba Ela foi embora e me deixou sem Não me ligou mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e passei Um torredo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me ama E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Fernandes Mineiro Pra que chorar Pra que mentir Pra que mentir Não dá mais, vamos ficar por aqui, pra que chorar, pra que mentir? Você me deixou a te esperar, pra que fingir, pra que mentir? Não dá mais, vamos ficar por aqui, não dá mais pra continuar, não me quer mais Se acha que não convém, ou se já tem outra alguém, é só terminar, eu sei que vou sofrer Eu gosto de você, não sei se gosta mais de mim, você me deixou o tempo inteiro A te esperar, e não ligo Se liga aí, 03897269298 É o telefone do sucesso Pra que chorar, pra que mentir? Você me deixou a te esperar Pra que mentir, pra que fingir? Não dá mais, vamos ficar por aqui Pra que chorar, pra que mentir? Você me deixou a te esperar Pra que fingir, pra que mentir? Não dá mais, vamos ficar por aqui Não dá mais pra continuar Não me quer mais, se acha que não convém, ou se já tem outra alguém, é só terminar Eu sei que vou sofrer Eu gosto de você, não sei se gosta mais de mim Você me deixou O tempo inteiro A te espera E nem ligo Ei, paixão Fernandes Mineiro Busco você nos meus pensamentos E viver assim, eu já não aguento Tenha saudade, traz o sofrimento E as lembranças, só traz a tormento A noite é fria, sem você por perto Entre a multidão, me sinto num deserto E já não sei o que fazer Se até sonhando eu chamo por você Já não sei viver sem seu amor Te peço outra chance, por favor Pois sem você, eu não sou ninguém Sem teu amor, eu não viverei Preciso tanto de você aqui Por isso amor, não me deixe assim Oh baby, você é tu pra mim Minha Pabllo e Aliciano, marcando presença A noite é fria, sem você por perto Entre a multidão, me sinto num deserto A solidão, é quem me acompanha Então me pergunto, por que tanto drama? E já não sei o que fazer Se até sonhando eu chamo por você Já não sei viver sem seu amor Te peço outra chance, por favor Pois sem você, eu não sou ninguém Sem teu amor, eu não viverei Preciso tanto de você aqui Por isso amor, não me deixe assim Oh baby, você é tu pra mim A mulher e a cachaça fizeram competição Para ver quem tem mais força Pra derrubar um peão Mulher tem demais no mundo Cachaça tem de montão Por elas tem muito homem Sofrendo do coração A mulher disse com jeito Sou bonita e sensual Mas tão decote no peito Para o homem passa mal Sou muito mais atraente Não existe nada igual A hora que eu quero, eu tenho É só mandar um sinal A cachaça foi dizendo Sou muito mais poderosa Todo mundo me procura Da pura ou da margosa Quanto mais o cara bebe Mais eu fico saborosa O homem faz cara feia Mas me chama que gostosa A mulher disse a cachaça Eu ganho essa concorrência Só eu sei deixar o homem Na solidão e carência Tenho o dom de seduzir E deixar na dependência Quem cai na minha rede Tá na beira da valência Mas a cachaça nervosa Diz se você não me humilha Posso levar a loucura Quem vier na minha trilha Faço acabar o dinheiro E destruir a família E ainda deixo o sujeito Tonto que é maravilha Mulher é o mal necessário Cachaça até que faz bem E o consumo moderado Nunca fez mal a ninguém Mas tem cara que exagera E perde tudo o que tem Pode ver que em cada esquina Tem uma ferrando alguém Estuda-se raro O jeito é ficar com as mãos O telefone do sucesso 03897269291 Fernandes Mineiro Poxa, pode viver Simbora, quer ouvir? Oh, 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 oh Te dei amor Foi seu amigo Você só brincou comigo Me entregou pra solidão O tempo todo me enganava Só eu que não enxergava Que era sua distração Me cansei de sofrer Ficar chorando pra quê? Virei o jogo Encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem Só me querem mais ninguém É minha vez Seja bem-vindo à solidão Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Me cansei de sofrer Ficar chorando pra quê? Virei o jogo Encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Fernandes Mineiro O Chocote Minas É hoje que eu vou gostar Pra esse trouxinha Quem é que manda aqui Nessa boneca? Aqui não, pai Ao vivo É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Vem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado E só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Vem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada Que não consigo ruar Se tá com medo por favor segura a bola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro come a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá, pá É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e só mando blá 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 Enquanto isso meu CD tá emendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada Que eu não consigo ruar Se tá com medo por favor segura a bola Que eu já tô andando a corda Pra poder de arrastar Aí o couro com a minha asla cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa bodega O couro com a minha asla cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É feririnho, é feririnho, é fogo tom, é fogo tom É feririnho, é feririnho, é fogo tom, é fogo tom É feririnho, é feririnho, é fogo tom, é fogo tom É feririnho, é feririnho, é fogo tom, é fogo tom Fernandes Mineiro ou Jotote Guinness Tá rodada demais E ainda paga de gatinha, hein? Quem é que vai querer ficar com você desse jeito? Eu acho que você vai mal Vem, se entrega Começa a amar Parte pra outra e sai achando tudo natural Sem entender que quem envolve com você Pode ser o grande amor da sua vida Mas sua louca obsessão de viver só na curtição Transforma tudo em despedida Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Quem é que vai querer ficar com você desse jeito? Eu acho que você vai mal Vem, se entrega Começa a amar Parte pra outra e sai achando tudo natural Sem entender que quem envolve com você Pode ser o grande amor da sua vida Mas sua louca obsessão de viver só na curtição Transforma tudo em despedida Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Fernandes Mineiro Vou te agarrar Vou te beijar a noite inteira Tem um segredo pra contar Hoje não tem hora Larga esse papo de dizer que vai embora Sem essa de me convencer que já namora Tem um segredo pra contar Tem um segredo pra contar Solta o cabelo, tá toda suada Se embora a pista tá muito lotada O carro lá fora, o tanque tá cheio Pega minha mão que eu te pego de jeito Vem comigo que eu te explico o que vai rolar Vem comigo que eu te explico o que vai rolar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá No caminho eu te conto o que vamos fazer Vem cá mexer, vem cá mexer Vem comigo que eu te explico o que vai rolar Vem cá amor, vem cá, vem cá No caminho eu te conto o que vamos fazer Vem cá mexer, vem cá mexer Um abraço pra galera da educadora E me marcando pra gente Se embora Chega de bobeira A noite é curta, vem curtir É sexta-feira Vou te agarrar, vou te beijar A noite inteira Hoje de tudo vai rolar Hoje não tem hora Sem esse papo de dizer que vai embora Sem essa de me convencer que já namora Tem um segredo pra contar Solta o cabelo, tá toda suada Se embora a pista tá muito lotada O carro lá fora, o tanque tá cheio Pega minha mão que eu te pego de jeito Vem comigo que eu te explico o que vai rolar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá No caminho eu te conto o que vamos fazer Vem cá mexer, vem cá mexer Vem cá mexer, vem cá mexer Vem cá mexer, vem cá mexer Mexer, 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 mexer O Fernandes mostra pra você Vem cá mexer, 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 mexer Vem que eu explico pra você Mexer, 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 mexer Devagarinho nós vamos mexer Vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá Quando eu te vejo parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar e sentir o gosto bom da sua boca Que coisa louca Mas se você não está as coisas ficam tristes E a saudade é ruim que dói, 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 dói Então vem ficar comigo Vem fazer amor, vem fazer aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem fazer aiá, 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 aiá Quando eu te vejo parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar Sentir o gosto bom da sua boca Que coisa louca Mas se você não está, as coisas ficam tristes E a saudade é ruim que dói, 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 dói Então vem ficar comigo Vem fazer amor, vem fazer Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me namorar Ai, 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 ai Essa lá especial pra família Fernandes Contei vários botecos, vim parar aqui Justamente no lugar que eu te conheci Na mesa 35 desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar Mas o tempo passa e o destino foi ingrato Comigo eu não acreditei Bebendo, fumando, beijando O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 Não sei se bebo, se choro, imploro, ou brigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, ou brigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Mas o tempo passa e o destino foi ingrato Comigo eu não acreditei Bebendo, fumando, beijando, bebendo O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 Não sei se bebo, se choro, imploro, ou brigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, ou brigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, ou brigo por ela Agora é hora de se apaixonar Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda E a água que me mata a sede, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão do meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Tô caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda E a água que me mata a sede, a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão do meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Tô caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Sai, vai embora Fernandes Mineiro O Xotote Minas Aô, paixão Essa é pra machucar os corações Apaixonar As palavras se calaram entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e janto em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai cantar no salão de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza Nos separando o feito muro de bem Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz E aí O que você me diz E aí O que você me diz O que você me diz O que você me diz E aí Tchau.